Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou André Mantovani e estou aqui no nosso podcast Horóscopo na Band, que é um podcast para falar sobre astrologia, o mapa astral das celebridades, trazer gente interessante para compartilhar tudo o que elas acreditam, tudo o que elas sabem a respeito do mundo astral. E, lógico, eu junto nessa jornada vou trazer aqui os meus pitacos astrológicos. Hoje, no nosso podcast, tem uma convidada muito especial e ela é muito talentosa. Aliás, ela é multitalentos e isso tudo o mapa astral dela já revela, hein? Daqui a pouco eu vou contar. Ela é empresária, ela é atriz, campeã do Masterchef, inclusive da edição de 2021. Tenho certeza que todo mundo conhece, que é a Isa Shelly. Isa, seja bem-vinda. Obrigada. Aquariana, aquariana mesmo. Muito mesmo? Extremamente aquariana. Você já fez seu mapa astral? Já, já fiz. Você curte? Curto muito, inclusive, estou vendo cartas de tarô aqui. Já me interessei, já estudei também. Nossa, então você tem muita coisa para contar para a gente, Isa. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz. Amei o convite. Eu sou super seu fã, torci por você no Masterchef. Obrigada. Então é uma alegria enorme você estar aqui com a gente, tá? Hoje também está com a gente a repórter Amanda Caroline, que ela é do band.com.br, né, Amandinha? Tudo bom, Mantovani? Tudo ótimo. Ela também vai participar aqui com a gente no nosso podcast, cancerianíssima. Sim. Qual que é sua ascendente? O ascendente é escorpião, muita água, né? Muita. Muita água, Mantovani. Agora, conta para a gente, Amanda, como é que faz para as pessoas participarem aqui do nosso podcast? Vocês que estão nos escutando, vocês podem mandar perguntas em todas as redes sociais do Horóscopo na Band. Então, vai lá no arroba horóscopo na Band, mande sua pergunta sobre astrologia, que o Mantovani vai tirar. A gente também vai sempre comentar aqui com o entrevistado do dia. E também comente, mande suas opiniões e dúvidas no arroba Band entreter. E também, claro, nas redes sociais do André Mantovani, arroba André Mantovani com dois Ns, né? E ir no final, porque aí você vai certinho. Isso. É lá que a gente vai ver, a gente vai te escutar, ver suas perguntas. E a gente vai sempre interagir aqui nos nossos bate-papos. E é claro que você pode mandar também perguntas para os nossos convidados. Hoje, Isa Scherer. Isa, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Bora. Você tem o Sol em Aquário, você tem a Lua em Aquário e um Ascendente em Virgem. Isso eu tenho certeza que você já sabia. Sim. Quer dizer, se a gente fosse falar de uma maneira muito objetiva do seu mapa, a gente podia dizer assim. É uma pessoa que está sempre ligada no futuro, que gosta de liberdade, que usa a sua rebeldia de uma maneira muito coerente com ela mesma. E é uma pessoa extremamente trabalhadora, crítica, analítica. Ou seja, você não é uma aquariana como a gente às vezes ouve, super perdida, né? Que fica no mundo da Lua. Sabe o que quer, né? Sabe o que quer. Você acha que seu mapa é assim mesmo? Acho. É assim, eu tenho acho que muito essa parte da liberdade de aquário, mas muito esse pé no chão, e esse foco, e esse perfeccionismo que às vezes até me atrapalha de virgem. E muito trabalho, assim. Acho que o que eu mais gosto de fazer é trabalhar. Porque você é uma pessoa que se ocupa muito, você gosta de usar o tempo de maneira produtiva. Estou dizendo isso porque o seu sol no mapa astral, ele se localiza na casa 6. Embora esteja em aquário, a casa 6 é uma casa natural de virgem. Eu arrisco dizer que você até deve parecer muito mais virginiana do que aquariana. Acho que sim, sabia? É, eu tenho muitas chaticezinhas virginianas, assim, de quem convive muito perto de mim. De, tem que estar tudo do jeitinho, sabe? Se eu vejo uma coisa fora do lugar que não é assim, geralmente, eu já fico incomodada. Pra trocar louça de lugar. Nossa, é confusão. Quando alguém mexe nessas coisas. Confusão em casa. Super. A gente já teve brigas porque, não, o bolo tem que ficar em tal lugar. Não, não tem que ficar. Ele sempre ficou ali. É você que ficou vizinho, então. Não, eu tive que ser 10. Eu senti o lugar do bolo. É, eu digo, você deve parecer bastante virginiana, porque você tem muitos planetas na casa 6. Sim. E isso faz com que o seu funcionamento, e até por conta do seu ascendente em virgem, ser um funcionamento mais organizado, analítico, crítico, objetivo. Você é uma pessoa muito objetiva, né, Isa? Muito. Você não deixa pra depois. É pra resolver, vamos resolver agora. É pra falar, vamos falar agora. E ai de quem pisa no seu calo, né? É, é. Isso, eu tenho dificuldade em procurar jeitos de falar tal coisa. Eu só saio falando o que eu penso, o que eu acho. E, inclusive, eu tenho que melhorar um pouco esse lado. Eu acho que falta um pouco esse tato, o jeitinho, que é muito difícil pra mim. Muito mesmo, assim. E que pra você tá ok, mas pras pessoas talvez não. É, não, pra mim tá totalmente ok. Eu até prefiro quando as pessoas são assim comigo. Eu prefiro objetivo, odeio mensagem. Oi, bom dia, tudo bom? E não manda o que quer no WhatsApp. Não, que bom dia, manda o que quer. Sabe, Isa? Tipo uma canceriana. É, desculpa, gente. Uma mensagem canceriana, oficiana, não dá, né? Não, direto ao ponto. Só que as pessoas, às vezes, acham que eu sou meio insensível, assim. Mas não sou, não. Te acham fria? Me acham fria. Mas, no fundo, eu não sou. E quem depois me conhece, vê que eu não sou. Olha, eu só acreditei que tem um coração batendo aí dentro. Porque eu olhei o seu mapa como um todo e tem muitas coisas legais, inclusive Vênus, que tá em Ares. Então, mostra alguém que, quando ama, defende com unhas e dentes. Uma pessoa que gosta de tomar iniciativa das relações, de deixar as coisas o mais claras possíveis. Então, isso é muito bacana. Mas eu queria falar com você, Isabela. Olha, fui até solene, forte. Não, é que eu fiz a numerologia da Isa e nós vamos falar disso também. Porque na sua lição de vida, ou seja, a soma da sua data de nascimento, você é um oito. Então, isso traduz para a numerologia o que você é na astrologia. Ou seja, alguém que gosta de ser prática, objetiva, que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar. E, às vezes, uma pessoa número oito, como você, passa meio que como uma pessoa fria, uma pessoa sem muito tato. Mas é porque você é prática e objetiva. Agora, você é uma das pessoas mais generosas que eu tenho certeza que existem aí na Terra. Porque quem convive com você deve te achar super generosa. Não sei. A gente acha que sim. A gente acha que sim. É, a gente acha que sim. Mas nunca te falaram? Pô, Isa, eu acho que você é uma pessoa generosa, bacana. Generosa? Eu não sei. E você não se sente? Eu sou generosa? Sou. Sou. Voz de Deus ali também. Amigona de infância, a melhor amiga. Que te acompanha no trabalho? Aham. Qual que é o signo dela? Ela trabalha na minha marca comigo. Tá, bacana. Bacana. A gente toca juntas. Não é generosa? É generosa. Pois é. Leão, leão. Leão, então. Leão. Pra leão achar isso, né? Tem que ser mesmo. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, Isa. Eu vi no seu mapa que você tem o meio do céu em gêmeos. O que isso significa? O que isso significa, né? O meio do céu é o lugar onde mora a nossa meta de vida. É onde a gente vai chegar no... É como a gente chega no ponto mais alto do nosso caminho. E gêmeos fala de múltiplos interesses. Casa 10 também fala de trabalho, carreira. Então você nasceu pra ter muitas funções. Então quando a gente tava falando do seu perfil na reunião de pauta, a gente... E aí me contaram, e eu também acompanho a sua carreira. Então assim, atriz, empresária. Você foi modelo também? Muito pouco. Seis meses, aquela... Assim, chegar numa sala com um monte de gente numa mesa e levantar a blusa pra verem sua barriga, isso pra mim... Foi pesado? Não, isso pra mim não existe. Então, durei seis meses e tchau. Mas o tempo que você durou, você fez sucesso? Você conseguiu coisas legais ou não? Não, eu fiz muitos trabalhos como modelo, mas mais... Acho que como as pessoas me conheciam, que eu já tinha feito alguns trabalhos como atriz, e pra Capricho, que era uma revista, então as pessoas meio que me conheciam e me chamavam meio que por me conhecer. Essa dinâmica de casting, assim, nunca foi... Nunca deu muito certo pra mim. Foi cruel também, né? Sim. Um pouco difícil. E acho que vale lembrar também que você também teve uma mini carreira na natação também. Também. Chegou a competir, foi atleta, né? Na adolescência. Isso foi influência do seu pai? Zero. Foi... Eu morava numa cidade pequena, que na época... Coqueiros? Não, era Rio Grande. Mas Coqueiros onde você nasceu? Coqueiros onde eu nasci. Tá. É... Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Na época, minha mãe me obrigou, eu tinha que escolher algum esporte. Podia ser dança. Todas as danças que eu queria fazer, não tinham na cidade. O que você queria dançar? Queria sapateado, hip hop, e tinha mais uma outra lá que eu gostava, que eu não lembro qual que era. Eu já tinha feito balé, mas eu não curtia mais. E aí, os esportes que tinham, o que eu mais me interessei, mas também não tinha dado muita bola, era natação. E aí, comecei, me apaixonei, e eu nadava super bem, era muito boa, meio que naturalmente, assim. E não tinha uma cobrança por conta do seu pai, o Xuxa? Depois que eu comecei a competir, aí sim, aí veio essa pressão, que era muito difícil de lidar, tanto que eu sempre nadei muito melhor às provas de revezamento. Tá. Você ia pro balizamento, né, que chama, que é uma sala, assim, que ficam os nadadores, durante uns 40 minutos antes das provas. E lá vão organizando e tal, e você fica lá. E era um ambiente pesadíssimo, quando você estava sozinha. Só que em provas de revezamento, você estava com a sua equipe. Então, com mais três meninas. Tá. Então, era muito mais leve, e era absurdo a diferença de tempos que eu fazia das provas de revezamento para a prova individual. Que legal esse conforto dela na prova em equipe, né? Exato, é. Mas isso também tem muito a ver com o sol em aquário, né? O sol em aquário lida muito bem com a equipe, vem para trabalhar em equipe. E a gente não pode esquecer, Amanda, que ela tem, além do sol, tem a lua em aquário. E isso traz até um certo... Ela se nutre, ela se sente melhor quando ela está numa equipe bacana, com objetivos parecidos, com desejos parecidos. Sim. Mas aí eu fico pensando que, como você tem Saturno, que é um planeta difícil, que exige muito, na sua casa sete no mapa astral, isso traz uma facilidade de você se sentir cobrada. Sim. Pelas pessoas, ou pelo mundo, ou até mesmo você cobrando muito dos outros. E eu acho que isso pode se refletir muito nas suas relações familiares e nas relações amorosas. Sim. Você sente isso, Izzy? Sim, então eu sinto que eu... Eu tenho um peso, assim, de cobrança, como se eu precisasse provar algo para a minha família. Eu sinto que eles sempre deram total apoio para mim, mas eu tenho esse peso que eles nunca colocaram em mim. Eles simplesmente existem, esse peso. Porque, se a gente for falar da astrologia kármica, Saturno nos explica onde é que está o nosso grande desafio. Brinco até, falando, Amanda, que é o nó. Sabe aquele nozinho cego no nosso mapa? E você tem Saturno na casa sete. Isso pode trazer uma relação difícil com figuras de autoridade da família. Sim. Então, pode ser que você tenha uma relação mais pesada, mas muito mais no seu mundo interno. não necessariamente que os outros coloquem isso para você. Porque Saturno é um planeta que faz com que a gente sinta as coisas de uma maneira um pouco mais pesada. Então, eu acho que esse é um ponto do seu mapa que seria muito legal você trabalhar. Ou seja, não se deixe cobrar tanto. Sabe aquela parte do tentar ter mais tato para falar? Sim. E isso, na relação familiar, é o que mais falta para mim. Eu tenho muita dificuldade em demonstrar afeto para as pessoas que eu mais amo. E ser carinhosa com as palavras, mesmo em outros assuntos, com as pessoas que eu mais amo, que é a minha família. Parece que ali eu sou o mais fria possível, sendo que não, que é o que eu mais sinto. Só que eu não consigo demonstrar. É, então, isso tudo é Saturno. Porque Saturno, ele é aquele mestre que vem para nos ensinar alguma coisa muito interessante que a gente traz de outras vidas que não aprendeu. Então, talvez as suas relações familiares em outras encarnações podem ter sido muito soltas. E aí, nesta encarnação, você vem com esse compromisso. Só que nunca vem de um jeito leve, né? Sim. Nunca vem de um jeito... Eu acho que esse é o grande desafio da gente. Como é que a gente molda a nossa essência dentro de um ambiente onde outras pessoas são diferentes e têm expectativas diferentes. Mas eu acho que é legal a gente também falar, Mantovani, que a sua mãe teve uma influência muito importante também na sua carreira culinária e na gastronomia, né? Olha aí, a lua falando de carreira. Então, assim... Contando carreira com família, sua mãe cozinheira, chefe de cozinha, né? Mas aí não rola agora aquela pressão assim, Isa? Tipo, eu venci o Masterchef, eu provei que eu sou uma pessoa talentosíssima e agora eu também não sou uma chefe de cozinha. Ou vocês consideram uma chefe? Não, não me considero chefe. Eu me considero uma cozinheira, mas que o meu foco agora é realmente a parte de comunicação. Então, eu tô com um programa onde eu ensino, eu ensino receitas no Instagram. Então... O purê de cenoura é super famoso, né? Nossa, o purê de cenoura bombou demais. Sim. Mas não rola uma cobrança de você com você mesmo? Tipo, ah, não sou chefe de cozinha ou não? Não, não rola. Graças a Deus. Eu acho que o Masterchef me trouxe uma segurança que nunca mais vai sair daqui. Pelo menos por enquanto. Tem um ano aí do Masterchef. Mas acredito que essa segurança continua. E eu acho que isso é muito legal, porque como você tem muitos planetas na sua casa seis, e o seu ascendente é virgem, você sabe o que você tá fazendo. Você sabe o que você tá falando. Dificilmente você vai agir por um impulso nesse sentido, principalmente em trabalho. Ah, é. Então, mesmo a técnica de uma pessoa como a Isa, que pode ser às vezes uma técnica até intuitiva, mas é uma técnica que não é fora da realidade, né? Então, eu acho que você sabe que virgem é um signo que poucas pessoas valorizam isso, mas virgem é um signo de intuição. E como você tem o seu ascendente em virgem, você deve ser muito intuitivo. Você tem que começar a prestar atenção nisso. Porque esse ato de observar o que ninguém observa e ler as entrelinhas é muito virginiano e você fica atento aos sinais. Sim. É, o que eu fazia no... Pra entrar no Masterchef, a gente fica num espaço, né? Todo mundo junto. E aí depois entra na cozinha. Quando a gente ficava nesse espaço, o que eu mentalizava, eu fazia uma meditação, eu mentalizava e ficava de olho fechado. Todo mundo devia me achar muito louca, mas eu não tava nem aí. Imagina, cada um tem seu ritual pra relaxar, né? Claro, claro. Mas a galera não tinha muito ritual. Eu deixava eles mais escondidos ali. Eu era a que mais era assumida mesmo de meu ritual, meu tênis, que era sempre o mesmo. O All Star preto, né? Era um Vans. Um Vans preto. Um Vans preto. Mas isso surgiu naturalmente? Ou alguém a gente falou, usa esse tênis, que vai ser legal. Não, naturalmente. Você instituiu como seu amuleto de boa sorte. Durante o Masterchef, foi. E aí eu mentalizava, falava, ah, que eu consiga captar todo o conhecimento e transmitir o que vier de intuição e de ideia na hora da prova. E dava certo, deu certo. Que bom. Vale dizer que a Isa venceu a primeira prova da temporada do Masterchef e venceu a última, com o menu vegano, que foi uma coisa inédita no programa, né, Isa? Essa intuição... E você é vegana? Não. Não é. E como é que você criou esse menu vegano? A ideia veio do nada. Intuição. A intuição, Regina. Não é do nada, não. Não é do nada. Foi a intuição e aí, para estruturar o cardápio foi a parte mais difícil, então foram... comecei a pensar no cardápio muito antes, então estava, sei lá, no top 6, assim, eu já estava pensando no menu fazia um tempo. Eu ficava durante os finais de semana no confinamento, bebendo vinho sozinha e desenhando e tendo ideia de prato e de combinações. Milhões de ideias, milhões de pratos desenhados. Tinha um menu sem ser vegano também na cabeça, que ficava muito insegura. Eu falava, cara, será que eu estou viajando e queria fazer um menu vegano? Só que a partir do momento que eu senti que eu tinha que fazer isso, porque ia me dar uma confiança de que se eu não ganhasse, pelo menos eu estava passando uma mensagem que eu acredito. E tinha um propósito por trás, não era só um menu gostoso, tinha um propósito ali que eu queria passar. Isso é muito legal, você ter essa percepção, porque, de novo, um sol em aquário, você veio para falar para muita gente, você veio para passar uma mensagem e dar o seu recado. E esse recado, ele pode ser muito bem conduzido, como você está fazendo. Então, eu acho que essa coisa de ter o propósito é essencial na sua carreira, Isa. A gente sabe que nem sempre dá para colocar o propósito o tempo todo, mas eu acho que quando você tem essa preocupação de que tinha uma mensagem, de que pode atingir uma determinada camada, pode trazer discussões, eu acho que isso é muito, muito legal e tem a ver com o seu mapa. E olha só, o seu destino para a numerologia é um 9. E o 9 é o número mais aquariano que existe, porque ele veio para se entregar para a humanidade. Então, você não está fazendo um legado para meia dúzia de pessoas, você tem que fazer um legado para a humanidade. Então, quando você aparece sendo múltiplo, tendo múltiplos talentos, quando você aparece sendo arrojada, quando você aparece fazendo aquilo que você acredita, ser a Isa desta forma, eu acho que você está cumprindo muito bem o seu papel. Ai, que bom. E, de novo, o número 9 pede a generosidade. Olha que interessante, né? Então, se você não se sente uma pessoa generosa, começa a perceber porque você tem generosidade, sim. Acho muito difícil que você seja uma pessoa egoísta. E legal também, a impressão é que dá, é que você também lida muito bem com tudo que você gosta de fazer, porque é atriz, é apresentadora, é empresária. Isso pode ser um conflito para muita gente, né? É como se a gente precisasse escolher. Mas não, a Isa aceitou a missão dela e trabalha tudo muito bem, né? De uma forma super equilibrada. Essa é a impressão que dá. É, já tive momentos de crise que eu achava que eu tinha que ter foco, que sem foco. Porque todo mundo fala, se você não tem foco, você não vai conseguir. É, isso mesmo. E dá um medo, né? Dá um medo. Quando vem essa palavra forte, né? Total. Então, mas eu me dou bem desse jeito. Eu sou feliz, assim. Eu acho que eu não conseguiria largar alguma coisa. Por mais que agora, vai, tudo bem. Dei uma pausa na carreira de atriz, mas eu não quero parar de atuar. Sim. Então, tudo bem. Dá um pauses, mas sem, sei lá, me rotular. Perfeito. E eu acho que isso é uma coisa muito cultural, né? Se você vai para outros países, outros lugares, tudo bem que agora no Brasil isso também já mudou bastante. Mas eu acho que é uma coisa muito cultural, né? Você nasce, cresce, se forma advogado, você tem que ser advogado. Você nasce, cresce, se forma em jornalismo, você tem que ser jornalista. E eu acho que não cabe muito mais, né? Hoje, inclusive, com tudo que a gente vê, as pessoas são... Tem múltiplos talentos e tá tudo certo, né? Sim. E eu acho que também com o seu mapa, Isa, independente de ser cultural ou não, com o seu mapa, você jamais seria uma única coisa. É. Lembra? Esse meio do céu em gêmeos te dá a capacidade de ter muitos interesses. É muito importante que você consiga terminar as coisas que você inicia. Porque um meio do céu em gêmeos pode te dar um pouco de procrastinação. Sim. Perde um pouquinho a graça, já fica um... Esse é o problema do foco. É, entendeu? Esse é o problema do foco. Pois é. Mas eu acho que você tem que confiar também nesse seu ascendente em virgem, que faz com que você tenha a possibilidade do foco. Falando ainda em carreira, Isa, o que você sonha ainda pra sua vida? Putz, eu sonho ainda em continuar e ter mais projetos relacionados à gastronomia. Tá. Então, tanto uma parte mais empresarial e parte de realmente tentar ajudar outras pessoas através da gastronomia. Então, sonho em um dia ter uma ONG. Nossa, é muito aquariana isso. Muito. E muito legal, né? Muito legal, muito bom. Então, eu acredito que o meu caminho, assim, mais forte, o que eu mais acredito, o que mais faz sentido pra mim é a gastronomia, mais do que qualquer outro dos lados. E continuar compartilhando o conhecimento através de ensinar as pessoas a cozinhar. Sabe o que eu fiquei pensando, né? Vindo pra cá, antes de conhecer a Isa pessoalmente. E eu fiquei imaginando assim, Amanda, uma pessoa de tantos interesses, né? E que acaba sendo bem sucedida em tudo que faz. Como é que foi a decisão de entrar no Masterchef? Não, eu fiquei pensando mil coisas, né? Muito importante. É uma decisão importante de se expor, né? De colocar ali em prova. Porque são três jurados te avaliando semanalmente. Dá um frio na espinha, assim, né? Quando você chega ali na frente com o seu prato. E como foi a decisão de entrar no programa? Cara, a decisão foi meio que acontecendo. Falei, ah, vou receber um e-mail. Ah, Isa, por que você não se inscreve? Aí, pandemia, eu falei, é, por que eu não me inscrevo? Aí fiz toda a ficha do programa, que é enorme. Nossa, é bizarro. Fiz o vídeo de inscrição e foi rolando. Mas é muito louco aí a parte da intuição. Eu sempre senti que eu ia participar, porque eu sou o maior fã do Masterchef. Eu sempre senti que eu ia participar do Masterchef. Só que eu nunca tinha tido coragem de me inscrever. E se não fosse esse e-mail, eu nunca me inscreveria. Mas como é que você... Quando que caiu a ficha que você já estava meio que... É... Dentro da história, assim... Ah, foi rolando os processos, né? Foram muitas etapas. Então, a cada etapa, eu falava, ah, tem mais chance, assim, de eu entrar. E você sabia que você ia ganhar? A partir do momento, eu sabia. Sabe por que, Isa? Sabia. A Amanda trouxe esse dado super importante. Você ganhar a primeira prova. Os chineses falam que a gente sempre entende o resultado de uma história como ela começa. Olha só. E a Isa, nesse primeiro episódio, ela deu uma escorregada. Ela caiu no chão do mercado, tomou um tombo. E depois foi lá e venceu a prova. Né? Uma volta por cima. Foi um tombão. Mas eu acho que isso também tem muito a ver com essa capacidade de regeneração que você tem. Né? Então, é... As coisas te acontecem, mas você também sai com facilidade... Sim. Dos desafios, né? Das coisas difíceis que te aconteceram. Porque isso na cozinha do Masterchef pode super desestabilizar um tom de... Claro! E na primeira prova ainda... Eu me cortei também, horrores, cortei o dedo, assim, pela unha. Então, cortei a unha e aí chegou no dedo. E me fala uma coisa, Isa. Quando você tava lá dentro, passava algum medo na sua cabeça ou não? Você sempre foi muito corajosa? Foi muito... Ou você não tinha noção do perigo? Muito nervoso e adrenalina. Isso, assim... Disparado as maiores adrenalinas que eu senti na minha vida. Medo, medo eu não tinha. Eu acho que isso me ajudou muito. Porque eu não... Eu fazia receitas que eu... Eu decorei, assim, parte de... A cozinha salgada sempre foi muito intuitiva pra mim. Então, eu não tinha medo. Eu tinha medo da confeitaria. Então, eu decorei... Fiz uma tabuada de várias e de todas as preparações básicas. Sou eu ascendente em virgem. Todas... Mais de 40 receitas, assim. E aí, fazia a tabuada. A Laura já passou comigo a tabuada. Eu ligava e falava... Ó, Laura, vai. Pergunta o nome fora de ordem e eu vou te dando a receita. Gente, olha que estratégia! E aí... Aí, como eram muitas receitas, eu entendi o raciocínio das preparações. Então, se eu queria inventar um sabor novo de alguma coisa, eu sabia... Ah, se eu vou tirar isso, isso tem mais água. Então, eu preciso compensar a gordura de tal jeito. Mas isso é uma intuição super virginiana. Ou seja, tem uma técnica por trás de fazer a lógica. Sim. Então, se eu sei que isso funciona com aquilo, eu posso substituir tal coisa. E a alquimia... É uma alquimia, cozinha. É uma alquimia. Você era uma criança rebelde quando você era pequena? Então, sabe o que é muito engraçado sobre a minha infância? Eu tenho uma visão, sempre tive, de que eu era uma criança muito difícil e muito birrenta, que eu queria tudo do meu jeito. Só que eu converso com as pessoas e minha mãe fala, você não era nada disso. Você era a criança mais tranquila do mundo. Você fez birra... Que eu lembro muito de uma birra específica de um supermercado. E aquilo me marcou tanto, que eu achava que eu era uma criança insuportável. Minha mãe fala, minhas avós, todo mundo, não. Mas assim, quem nunca se jogou no chão no supermercado, né gente? É um clássico das crianças. Você, canceriana, se jogou com certeza. Eu não me joguei não. Joguei, joguei. Você se jogou? Não, me joguei não. Mas eu fiquei chorando e berrando que eu queria um ursinho. É, não. Na volta a gente compra. Não, não teve essa não. Não, tipo, não vai levar, não quer, não vai ter. É, não, não tive o ursinho, mas eu fiquei fazendo muita birra e isso me marcou tanto que eu achei que eu tinha sido uma criança super difícil e eu não era. Eu fui uma criança bem tranquilona. André, eu tenho uma pergunta sobre a Isa, né? É engraçado, né? Ela falou que não se enxerga como uma pessoa generosa. Falou que, ah, me achava uma criança birrenta e não era. Tem alguma coisa no mapa dela que entrega essa diferença aí de autoimagem, né? Tem, a coisa mais básica da astrologia é um ascendente em virgem. Autocrítico, coloca um peso maior em si mesmo do que deveria, uma cobrança exagerada. Então, aquilo que você considera ser generoso talvez seja uma coisa muito além que, na verdade, generosidade é o que você faz, né? Porque um ascendente em virgem, um só, de casa seis, é alguém que nasce pra servir. É alguém que nasce pra... Você, por exemplo, poderia ser uma excelente enfermeira, uma excelente médica. A saúde é um ponto... Eu penso que se fosse hoje pra escolher uma faculdade, eu escolheria medicina. Pois é, olha aí, seu mapa tem muito essa coisa da saúde, da entrega pro outro. E as suas profissões nunca seriam bobinhas. Tipo assim, eu sou médica e eu vou ficar atrás de um consultório receitando coisas. Você iria fazer diferença com a medicina. Então você tem esse sol que te leva sempre a inovar, a ser diferente. E a gente percebeu isso na participação dela no Masterchef, né? Super, super. Essa coisa que ela tá falando de ser diferente, ser criativa, de se mostrar de um jeito novo. Então, isso é da sua natureza, é da sua essência. E acho que falando em servir, né? Em estar sempre prestando atenção um ao outro, a gente pode falar de maternidade, né? Pois é, então. Já comecei perguntando se você era uma criança rebelde. Você falou que sentia que era uma criança birrenta. Mas sua mãe fala que não. É, minhas avós todo mundo fala que não, que eu era bem tranquilona. Olha só. A lua fala muito da maternidade. Fala muito da mãe, dos registros que a gente tem da mãe. Por isso que eu te perguntei. Uma lua em aquário, geralmente vai ser um pouquinho mais diferenciada. Não vai querer ser igual aos outros. Sempre tem gostos diferentes. Quando a criança começa a mostrar aqueles interesses do que ela quer ser. Então, talvez você dissesse coisas muito diferentes do que talvez esperassem de uma criança na sua idade ou naquele contexto familiar. Mas a lua também fala da imagem que nós fazemos da nossa mãe ou de quem cuidou da gente. Uma lua em aquário pede sempre liberdade na relação com a mãe. Você sente que tem isso com a sua mãe? Eu acho que não tanto, talvez faltasse mais. Você quer essa liberdade? Ela não te dá? Como é que é isso? Não sei, sabia? Eu acho que a gente é muito próxima. Tá. E acho que a gente, tanto eu quanto ela, a gente tem um pouco de dificuldade de se afastar um pouco. Mas ela sempre te deu liberdade pra você ser o que você quiser. Ah, sim, não. Ela sempre me deu toda a liberdade do mundo. E qual que é o signo dela? Ela é touro. Touro? Pois é, uma mãe que nutre, né? Que dá colo. Sim, totalmente. Uma mãe culinária, chefe de cozinha, culinarista, cozinheira, taurina. Eu ia falar disso. É o estereótipo de touro, mas super sem cachorro, né? Super sem cachorro, verdade. Agora, como é que veio a maternidade pra você? Totalmente ao acaso. Só veio. Queria muito ser mãe, daqui uns dois, três anos. Mas a ideia de gerar uma vida, sempre, assim, sempre fui louca pra engravidar. Mais, às vezes, do que ser mãe. Tá. Então, eu era louca pela sensação, viver a maternidade. O mistério da maternidade. O mistério, é isso. E a gente vê aqui, ela sempre encostando a mão na barriga. Não, mas isso é porque eu tô com dor na costura. Olha a gente achando que ela tá aqui fazendo carinho. Não, então, olha só. Tá vendo? Porque as pessoas te acham fria, Isa. Porque a gente faz toda uma leitura. Ai, ela tá aqui fazendo carinho dos bebês. E aí ela vem e já joga esse balde de água fria na gente, Amanda. Isso é aquário. É dor. Não, é dor. Eu tô aqui acalmando eles pra ficar melhor. Isa, mas, de alguma forma, você já se viu mãe dessas crianças? Porque você tá grávida de gêmeos. É, mais ou menos. Eu acho que eu tô esperando e deixando meio que acontecer. Porque é muito louco. Porque eu achei que em algum momento da vida eu ia me sentir preparada e madura o suficiente pra ser mãe, pra cuidar de duas. Eu nunca imaginei. Eu imaginei que eu ia ter que cuidar de uma. Mas agora, de duas pessoas que vão depender de mim, eu fico tipo, meu... E um vínculo pro resto da vida. É, será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Eu acho que você vai ser uma mãe bastante exigente. É, eu acho também. Você vai ser uma mãe que vai pôr muita disciplina pra esses filhos. Então, os filhinhos da Isa terão horário pra acordar, pra comer. Com certeza. Pra brincar, pra dormir. Mas você também pode ter na maternidade, até olhando pelo ponto de vista da numerologia, Isa, que a sua alma é uma alma seis. O número seis é o número da família. Então, eu acho que os valores que você tem como coisas muito sérias e importantes, além da sua carreira e trabalho, mas são os seus vínculos familiares, essa construção que você tem desde a infância, e essa família que você tá criando a partir de agora, né? Então, uma alma seis precisa casar, ter família, criar os filhos, e colocar essa nutrição emocional. E talvez a sua dificuldade de lidar com os afetos se amenizem muito com a chegada desses filhos, que vão te ensinar bastante. Eu acho também. Eu acho que essa falta de tato, de conversar, como eu vou ter que aprender de qualquer forma, e eu acho que vai ser um aprendizado de uma forma um pouco mais natural com as crianças, eu acho que vai se refletir na... No dia a dia, né? Nas atitudes com eles. Com a minha família, com o meu namorado, com a minha mãe, os avós das crianças. E como é que você descobriu, de onde vem aí essa coisa dos gêmeos? É da sua família, é da família do seu namorado? Não, ninguém tem gêmeos na família. Foi uma surpresa, então mesmo. Surpresa mesmo. Que a gente sempre acha que é porque, ah, é alguém, já teve na família. O que pode acontecer é que, eu inclusive tive que demorar bastante pra contar pras pessoas que eram gêmeos, que um dos dois tem muitas chances, acho que são 70%, de não ficar no útero. Tá. Lá ainda, bem no início da gestação. Tá. E não é nem que, como se fosse um aborto que sai e sangra. Às vezes, simplesmente o outro meio que consome o que tava ali e desaparece. Então, pode ter sido que alguma avó, alguma bisavó lá atrás tenha tido, perdeu e nem sabe que perdeu. Tá. Que doido, eu não sabia disso, né? Sim, eu também não. Que legal. E aí, acho que você pode falar também, é um casal, né? É um casal. A gente pode falar o nome? Por enquanto, eu tô bem timeu, mas a gente vai fazer numerologia aqui, talvez mude até. Tem alguma outra possibilidade ou sempre foi assim de você? Você já pensou de nomes, né, Amanda? Eu sempre quis Gaia, mas é o nome da cachorrinha da minha sogra, então... Não vai dar. Mas Gaia é terra, né? É bonito Gaia é terra, né? Mas sabe que eu conheci uma astróloga que o sobrenome dela, o nome dela, né, era Ana Terra. E aí, eu sempre achei que Terra era sobrenome, não era. Era um nome composto que a mãe dela tinha essa questão aí com Gaia e resolveu colocar Terra. Que legal. Que bonito. Super legal, bonito, né? Mas Gaia é um nome legal, o Pedro é que é da cachorrinha. Ah, eu acho lindo. E aí, quais as outras possibilidades? Tinha mais ou não? De menino, do menino. De menino, a gente sempre sofreu mais pra achar... Achar tom, talvez. Ah, é bonito também. Dom. Bonito. É... Você gosta de nomes curtos? Nomes curtos. Tudo com cara meio de apelido. Mas isso por conta do seu nome ou não? Não, eu gosto. Eu acho legal, assim. Porque não vai ter... Distinção entre apelido e nome. Então vai ser isso e pronto. Então eu acho legal. E, Mantovania, tem uma pergunta, né? Ela tem um... Marido? Marido canceriano. É, namorido. Um namorido canceriano. Como tem sido essa troca, né? Pra vocês falarem sobre a maternidade, a paternidade, o Rodrigo. Como tem sido essa troca, assim? Vocês têm muitas ideias que convergem, ou ideias diferentes? Graças a Deus a gente pensa muito parecido. Então, acho que a parte de criação vai ser tranquila, assim, que a gente pensa bem parecido. É, mas a gente tá tentando... Lógico, a gente leu algumas coisas, a gente tá se informando. Mas a gente tá tentando viver isso de uma maneira natural. Ver como a gente vai ser como pais e depois ir se informando. Pra não engessar, sabe? Claro. Claro. Acho que a gente quer viver isso de uma maneira mais natural possível. Aproveitando a pergunta da Amanda, como é que uma aquariana nata... Porque você é uma aquariana nata, né? Não dá pra questionar. Quer conhecer um aquariano, conviva com a Isa, né? Você é do Contra, Isa, ou não? Porque isso é uma coisa chata de aquário, né? Não é? Sempre quer ser diferente, né? Sempre quer ser diferente, sempre tem uma opinião diferente. A amiga jogou um olhar aqui, assim... Eu vi, sabe o que eu vi, Amanda? A amiga, assim, pensando em algumas cenas. Em branca de situações. De algumas cenas, né? Foi bem revelador. Sou bem do Contra. É. Bem do Contra. E pior que vocês acham que vocês sempre têm argumentos, né? É, acho, mas depois eu admito quando eu tô errada. Não tem problema em admitir que eu errei, não. Mas, bato o pé e eu falo com uma certeza. Tipo, certeza, absoluta. Sem certeza nenhuma. Então, aí como é que faz essa aquariana, super aquariana, conviver com um canceriano? Olha só. Então, no início, ele achava o meu jeito um pouco... Não chega a ser grosseiro, mas meio... Ríspido. Ríspido. Direto demais. Então, incomodava ele e falava que não, eu não tô sendo grossa. Eu só falei. Até porque vocês começaram uma relação pela internet. Online, é. Nossa, isso é muito aquariano também, né? Muito. Que é da tecnologia, tal. Pois é. E aí, demonstrar o carinho pelo celular já é difícil, né? É, e... Mas eu acho que quando tá apaixonado é diferente, não é? Muda um pouquinho, cai um pouquinho do... Vai com o flow, assim. Ah, mas eu não fazia mil declarações online. A gente nem se conhecia pessoalmente, a gente tinha muito carinho pelo outro, mas nada de... E como que foi isso, assim? Vocês faziam dates pelo confinamento? Foi bem no confinamento, né? Assim, que começou o lockdown... Ele morava em Nova York e eu aqui. Então, começou o lockdown lá e aqui, a gente começou a se falar. Então... Cara, é... Dei logo em seguida começou vídeo. Quando começou vídeo, aí era praticamente o dia inteiro. A gente assistia séries juntos. Que legal! Deixavam o celular aberto e... E a série, mas... Assim, praticamente todos os dias, depois de um tempo, a gente foi dormir falando no celular. Que legal! Então, tipo, a gente ficava falando, falando e capotava. Aí eu acordava e, nossa, nem desliguei. Desligava. Mas eu acho, Amanda, que o que ela tá dizendo também, dele achar que ela é um pouco ríspida, talvez, seja porque o convívio depois, pessoalmente, a gente sabe que câncer é um signo muito sensível, né? É, muito sensível. E pra vocês, de câncer, a relação com o afeto, com o outro, é totalmente diferente, né? É. Como o mapa da Isa fala muito de trabalho, tarefa, uma pessoa que se ocupa, talvez o amor pra ela seja a prioridade, mas, tipo, ela jamais vai deixar as coisas que ela precisa fazer em prol do outro. E isso a maternidade vai te ensinar. Isso vai me ensinar muito, isso eu preciso muito aprender e vou aprender, tem mais um mês aí. Porque isso, é, porque, mas na verdade, você acha que vai mudar com o convívio com as crianças, porque a solicitação dos filhos, a mãe tem que se colocar em último lugar, né? E cada um de uma forma, né? Cada um de uma forma. Sim, total. Waze, eu quero lembrar aqui o pessoal que tá assistindo a gente, né, Amanda? Que daqui a pouco tem o Mantovani Responde. Exato, mandem as suas perguntas no arroba horóscoponabandi, no arroba bandientretê e no arroba andremantovani, com dois N's e no final. Então, mandem as perguntas que a gente vai responder as suas dúvidas de astrologia no final, então fiquem aqui pra gente. De tarô também. De tarô, exato. Aliás, olha, eu tô com o tarô aqui, Amanda, e antes do podcast começar, ela já revelou um pouquinho no começo. Falei. A Isa estudava o tarô. Então, tem intimidade com as cartas. Tem intimidade com as cartas. E você levou o tarô pro Masterchef? Levei o tarô pro Masterchef, tirava às vezes nos momentos de crise. Achei que eu ia conseguir tirar mais e estudar mais, levei alguns livros, mas daí eu foquei totalmente na cozinha, só nos momentos de desespero. Aí eu... Você levava pro estúdio ou ficava no confinamento? Não, ficava no quarto. Só pra você, então? Só pra mim? Você não tirava a carta pra ninguém? Não. Não, imagina. Tentava uma dúvida, um medo, uma insegurança, você ia lá pedir um conselho pro tarô? Aham, ia. Que bacana. E como é que surgiu o tarô na sua vida, Isa? Cara, eu sempre tive interesse. Eu acho que o primeiro que eu comprei, eu tinha uns 11 anos. Nossa, a mesma idade que eu. Nossa, amava, só que eu não conseguia estudar direito, porque eu fazia natação, então, ou eu tava treinando, ou eu tava estudando, correria pro colégio que tava atrasado. Aí, quando que foi? Acho que foi meu pai que começou com alguma coisa de tarô, comprou, aí eu lembrei, eu falei, nossa, vou voltar. Tá. E aí, comprei o livro, mas assim, durante a vida, momentos de crise, eu sempre ia no tarólogo. Tá, que legal. Como é que você nunca foi lá no meu consultório? Verdade. Eu tenho que ir. Verdade. Vacilo. Vacilo. Brincadeira, mas e aí você sempre ia no tarólogo? Sempre ia nos momentos, assim, que eu tava meio perdidona. E aí, eu acho, se eu não me engano, foi meu pai que comprou um, e aí eu lembrei, falei, nossa, vou voltar. E aí, comprei uns livros e cartas novas, e aí voltei a estudar. Sabe que no seu mapa, se você estudar astrologia, ou até o tarô de uma forma mais profissional, levar de uma forma mais a fundo, você seria uma excelente taróloga, uma excelente astróloga. Você tem todos os requisitos, porque você teria intuição, você teria técnica, você entenderia fácil, questões que pra muitas pessoas talvez fossem mais difíceis, porque ao contrário do que muita gente pensa, não é pegar o tarô e sair jogando de forma intuitiva, né? Tem que ter sensibilidade, né? E estudar muito, né? É um estudo que quase que é infinito, né, Isa? E parece que quanto, eu tinha a impressão, quanto mais eu estudava, mais perdido eu ficava falando, nossa, tem tanto significado que eu não consigo pensar agora. E me conta uma coisa, então essa influência mística, essa influência com o tarô, é do seu pai, o Xuxa? Do Xuxa. O Xuxa é super esotérico? Super esotérico, você não tem ideia, sound healing, tudo que é de coisa holística ele já fez, e é o foco dele hoje em dia, totalmente, ele estuda muito, começou com meditação, e aí passou por, nossa... E ele pretende trabalhar com isso ou é uma coisa mais de busca pessoal? Não, ele pretende trabalhar, ele gosta muito de ajudar as pessoas, ele fez tanto curso de tanta coisa que eu nem vou saber falar. E qual que é o signo do Xuxa? Ele é Libra. Ah, super simpático, querido. Eu não lembro o... O ascendente, essas coisas. Quem sabe, ó, fica o convite aí pro Xuxa vir aqui. Nossa, ele vai amar. Bater esse papo com a gente, né? Olha, amor, que legal. E falando em tarô, eu trouxe meu tarô novinho. Maravilhoso. Comprei especialmente pra gente usar com você hoje. Uau! E aí eu queria saber se você tem uma pergunta para o tarô. Tenho. Podemos fazer? Podemos. O que você quer perguntar pro tarô? Qual vai ser minha maior dificuldade quando as crianças nascerem? Nossa, que responsabilidade. Pergunta profunda, né? Profunda. Achando que ela ia me perguntar, sei lá, se ela ia viajar. Comprar um carro. Comprar um carro. Vamos lá. Veja pra mim onde você quer que eu tire a carta. Daqui. Dessa ou daqui? Daqui, assim. Aqui? Aqui, mas perto dessa florzinha aí. Aqui? Pode ser essa? Aham. Então vamos lá. Olha que interessante, Isa, você conhece o tarô. Carta da torre. Mentira. Ou seja, essa é a carta que fala de uma reestruturação geral. Vai te trazer alguns conflitos, porque a gente sabe que a carta da torre é uma carta de conflitos. Mas eu acho que vai desconstruir muito da imagem que você construiu de você mesma. Então, muito do seu orgulho, muito da sua vaidade, muito dessa coisa de querer ter razão o tempo todo. Porque a torre é a quebra do orgulho, né? Ah, vai ser bom. Vai ser maravilhoso. Posso tirar mais uma carta? Vou tirar aqui, sentindo meu coração. Fechou. O carro, mas esse é o caminho. Não tem outra direção. A maternidade vai fazer você evoluir, vai fazer você crescer. Vai te trazer também uma visão muito mais ampla sobre o seu próprio caminho. E aí, vendo esse conjunto de cartas, eu acho que você também estará muito afim de mudar. Sim. Você também está nessa vibe de... Toto. Sabe, de querer se desconstruir, de querer construir uma nova Isa. Ou seja, um momento de maturidade. Se a gente soma as duas cartas, a gente chega na carta do Papa. É o grande aprendizado da sua vida. É uma bênção. Será com proteção. Será com bastante alegria. E você vai, sim, se desenvolver de uma maneira muito positiva. Acho que respondendo a sua pergunta de uma maneira mais objetiva, qual a sua maior dificuldade é quebrar o seu orgulho, a sua vaidade, a sua coragem, a sua independência, esse espírito livre. Isso vai trazer alguns conflitos. Você faz terapia? Faço. Muito bom. Porque eu acho que terapia vai ser fundamental nesse momento da sua vida. É. Tá feliz com a resposta, Isa? Gostei, adorei. Quer fazer mais alguma? Aproveita. Vai. Vamos. Baralho novo. Baralho novo. Baralho dourado. Solar. Que parece a Isa. Tudo a ver com você. Pois é. Vamos lá. Enquanto isso, enquanto o Mantovani embaralha, lembrando que já já a gente tem Mantovani Responde, que a gente vai responder todas as suas dúvidas sobre a astrologia, tarô, sonhos, enfim. Já já. Bacana. E aí, Isa, o que você quer perguntar? Ai, tantas coisas. Nossa, parece que minha cabeça deletou tudo que eu quero saber. Cara, se... Essa pausa dramática. É, pausa dramática. Pausa dramática. Quero saber se as crianças vão ter, tanto elas quanto eu, alguma dificuldade pelo fato de serem gêmeos, e dessa ligação e dessa, talvez, comparação. Tá. Você quer escolher de onde eu tiro a carta? Não, pode escolher. Posso escolher? Olha a carta que sai de novo. A torre. A carta da torre. Eu acho que vai mexer muito mais com as suas crenças e as suas expectativas com relação a essa questão do que propriamente eles, né? E, de novo, a torre sempre nos convida a desconstruir, né? Tudo que eu acho não é nada daquilo, tudo que eu creio vem por terra. Então, muitas projeções, Isa, que você tá fazendo aí do futuro com as crianças, e até disso que você trouxe das comparações, eu acho que é um pouco também de perda de energia da sua parte, e eu acho que as coisas podem influir de um jeito muito mais legal. Olha aqui. Os enamorados. Então, assim, você vai ter sabedoria, você vai ter uma relação de amor com essas crianças, e isso vai ajudar bastante a construir esse ambiente de paz, de harmonia, que pra você é bastante importante. Mas você vai ser uma mãe rígida. Não vamos esquecer disso, né? A lua em virgem ali grita, né? O ascendente em virgem grita, né? Você que tem a lua em virgem, enquanto se for mãe, também, né? Tô lascada. Vou pedir conselho pra Isa. Isa, vou manter ali, ó, um contato ali no WhatsApp, que eu vou pedir uns conselhos pra você. Espero conseguir te ajudar. Vai sim, vai sim. Agora, enquanto você busca as nossas perguntas, eu tenho uma dúvida, uma curiosidade, que eu acho que pode ser a curiosidade de muita gente também, Isa. Como que é crescer sendo filha do Xuxa? Como é hoje, tão jovem, já ter tanta expressividade, e ter uma carreira, e viver essa exposição? Como é que é isso pra você? A parte da exposição, eu sempre lidei muito bem. Parece que... Como se eu conseguisse separar muito bem a Isabela pessoa e a Isabela profissional. Então, eu não me incomodo com essa exposição, não ligo do que vão achar, e... Acho que é o aquário que aí me ajuda aqui. Sim, claro, claro. E virgem, né? Que faz você discernir o que é daqui e o que é dali. É, e saber... Às vezes, trabalhar com Instagram, às vezes, no começo, me gerava muito conflito. Assim, tá, eu vou me expor. Será que isso depois vai... Vai se virar contra mim? Essa minha exposição que eu mesma tô gerando? É diferente de uma exposição que vem naturalmente. Claro. Então... Só que, quando você compartilha coisas que você realmente acredita e você é sincero, cara, gera tanto mais carinho e... E retorno, assim, das pessoas, que é muito mais legal do que... Tem muito mais partes positivas do que negativas. Agora, a parte do nascer... De ter crescido filha... Na época da natação, me incomodava um pouco, assim, essa pressão. Mas, no geral, eu cresci... Eu comecei a ter mais contato com o meu pai biológico, o Fernando, o Xuxa. Fernando, que solenidade. É que eu não chamo ele de Xuxa. Então, pra me referir, Fernando ainda é um pouco mais natural do que o Xuxa pra mim. O meu pai, ele... A gente começou a ter mais contato quando eu vim pra São Paulo, por volta de 10 anos de idade eu tinha. Então, nossa, e eu falo que eu moro aqui há 12 anos, eu tenho que atualizar o meu... Sabe em quantos anos agora? 26, eu tenho que atualizar. Tenho que atualizar. Porque eu falo 12 anos, porque eu moro em São Paulo há 12 anos há muitos anos. Já é 16, né? Já é 16. Sim. Então, quando você chegou aqui aos 10 anos... Quando eu cheguei aqui que a gente começou a conviver mais. Mas, de resto, a gente se via super pouco. Sei lá, uma, duas vezes ao ano. Porque ele morava fora, treinava. Então, até as pessoas saberem depois de um tempo... Lógico, quando eu fiquei mais velha e comecei a trabalhar com TV e tal, daí as pessoas já sabiam. Mas as pessoas meio que não sabiam que eu era filha dele. Então, na infância, assim, quando eu era menor, eu não tive esse peso porque eu acho que ninguém se tocava. Porque eu tinha o meu outro pai, Renan, que me criava e todo mundo conhecia. Sim, sim. Então, não tinha. E uma época que talvez a internet não tivesse essa loucura como tem agora, né? É. Porque hoje tá tudo na internet, tudo vira notícia. Como é que você lida com os haters? Tem haters? Cara, eu tenho muito pouco. Ai, que bom. Eu também tenho pouco nas minhas haters. E eu sempre fico curioso. Falo assim, como é que será que lidar com os haters? Isso é muito difícil, né? Deve. Mas se alguém falar mal assim, Isa, fiz o seu purê de cenoura e não deu certo. Aí você rebaixa. Ah, não, mas aí eu acho de bom. Eu acho que é normal. Até eu já errei meu próprio purê de cenoura. Não, eu acho que pra gente que tem essas características fortes de virgem, e a Isa pode confirmar até melhor isso pra gente aqui, a gente lida bem quando a crítica, ela é fundamentada. Sim. Exato. Então, muita gente às vezes fala pra mim assim, ah, André, essa semana você falou que o signo de, sei lá, de Libra estaria bom e minha semana não foi nada bom. Isso pra mim não me fere. Mas eu fico pensando nos haters, como por exemplo, recentemente a gente teve o caso da GK. Pois é. E tantos outros, né? É uma pressão psicológica que assim, eu acho que eu ia ter muita dificuldade de lidar. Principalmente quando mexe com a sua imagem, eu acho que deve ser muito difícil. Muito mesmo. E não é fácil, e aí você tem que ter uma força, mas você tem essa força pra lidar bem. Mas quero continuar não tendo haters. Não precisa, né? Não precisa, se é hater é só não aparecer. Exato, maravilhoso. Bom, tem perguntas pro Mantovani Responde? Muitas, vamos ao nosso momento. Mantovani Responde, eu selecionei assim, algumas perguntas são milhares, são várias, são várias, várias, várias. Mas eu selecionei aqui três que eu acho que tem muito a ver com o nosso papo. A gente falou bastante de ascendente, mas essa palavra é comum aqui pra gente, né? Quem sabe mais de astrologia, né? Mas muita gente não sabe como a arroba Julia Queiroz 200. A Julia Queiroz 200 pergunta assim, Oi André, eu sou de touro, mas eu preciso saber qual que é o meu signo ascendente. O que que é isso e como eu faço pra descobrir o meu signo ascendente? Muito legal a pergunta, é Julia, né? Isso, arroba Julia Queiroz 200. Bom, eu vou chamar de Julia, né? Julinha é o seguinte, o nosso ascendente é a maneira como as pessoas nos veem. É como a gente se comporta, é a nossa máscara que nos protege do mundo, que protege a nossa essência. É a nossa armadura pra gente viver o mundo no dia a dia. Então as pessoas confundem muito, falando assim, ah, depois dos 30 anos eu vivo mais o meu ascendente, não vivo mais o meu signo solar. Isso também não existe. O ascendente, o signo solar é pro resto da vida, do momento em que a gente nasce até o momento que a gente vai pra outra dimensão. O ascendente é responsável também por mostrar o funcionamento do nosso signo, do nosso mapa. Então a gente tá falando aqui da Isa, Isa é aquariana, super aquariana, mas o aquário dela vai se manifestar sempre de maneira virginiana, com técnica, com rigor, sendo metódica, mesmo quando tá inventando, mesmo quando tá pensando diferente dos demais. Então o ascendente tem essa função de mostrar como o nosso mapa funciona, seria a tônica do nosso mapa, o jeitão como a gente lida com a vida e com as pessoas. Muito legal. Ó, eu tenho aqui o arroba Maria Iracy, ela não faz uma pergunta, ela manda um beijo pra vocês dois, fala que adora vocês, e pediu um abraço, manda um abraço pra Maria Iracy. Um beijo e um abraço, né? E vamos lá pra próxima pergunta. A Angélica Souza, arroba eu Angélica Souza, ela diz assim, tive um sonho muito real com uma pessoa e agora ela não sabe, ela não sai da minha cabeça. Isso é normal de sonhar com alguém que ela não conhece, mas que tá ali na cabeça dela? Isso é normal? Nossa, muito normal. Aliás, os sonhos fazem parte da nossa vida cotidiana e pra algumas linhas de pensamento, de estudos, o sonho é a continuação da vida quando a gente dorme, ou seja, o nosso espírito batendo um papo com a gente. Claro que pra psicologia as questões dos sonhos são mais científicas ou até menos espirituais. E eu acho que dá pra gente levar pelos dois lados, né? Eu acho que dá pra trazer a ciência e dá pra trazer também a espiritualidade e a gente unir as duas coisas. Quando a gente sonha, a gente pode pensar o seguinte, no sonho tudo que acontece sou eu. Tudo que você vê no sonho é você. Então, no caso, ela tá sonhando com uma parte desconhecida dela mesma. Olha só que curioso. E o fato de ficar pensando é, como provavelmente ela não faz terapia, ela acaba tendendo a perceber que esse desconhecido é um outro. Mas se ela estivesse em terapia, a gente iria investigar. Sim. Me conta aí, quem é esse desconhecido? O que esse desconhecido te diz? Legal. Então, eu acho que é mais por aí e é super comum que a gente sonhe com pessoas desconhecidas, que podem ser, sim, seres de outras dimensões, mas também podem ser partes nossas que muitas vezes a gente ainda desconhece. Que legal. Você sonha muito, Isa? Você lembra dos seus sonhos? Lembro de alguns, mas principalmente na gravidez eles são muito reais. Sério? E eu descobri que é um negócio da gravidez mesmo, não é só comigo. Na época da gravidez as mulheres sonham mais? E os sonhos são mais reais e mais intensos, assim, muito louco. Mas você não tem pesadelo? Ou tem? Tô tendo bem menos. Sabia que quando eu não tava grávida eu tinha mais pesadelo. Você acredita nos seus sonhos, assim? Você fica encanada com um sonho? Não, não fica encanada, não. Pra você é tranquilo? Não, só se é alguma coisa que se repete muito, ou fico sonhando muito a mesma coisa, ou muito a mesma pessoa, ou muito a mesma, sei lá, situação, aí eu fico um pouco encanada. Mas eu tinha um sonho quando era criança que era sempre o mesmo sonho, que eu tava num carro com os meus primos, o adulto saía do carro, era uma ladeira, e o carro começava a descer de ré, a ladeira, e eu sempre acordava na mesma hora. Eu lembro desse sonho até hoje, eu falo, o que aconteceu nesse final desse sonho? O que tinha lá embaixo da ladeira, né? Esse me encanou, foi o único sonho que me encanou, assim. É, talvez, pra você entender que talvez algumas coisas não tivessem tanto controle. É. Né, porque a criança é a parte imaginativa, é a parte criativa, e não dá pra ter muito controle sobre isso, né? Verdade. E acho que a sua vida é isso, né? Ir pra precipícios desconhecidos, e sorte que você sempre tem uma rede lá embaixo. É isso. Agora vamos à última pergunta, que é da arroba Isabela MFB. A Isabela, ela diz que ela tem 26 anos, mas ela já tá de olho lá no retorno de Saturno, e ela quer entender. Olha a idade da Isa. Pois é, Isabela e de 26 anos. Não foi você não, né? Não, não fui eu. Será que foi o fake? Será? O M de Medeiras, a gente só de nome. Pois é, ela quer saber o que é o retorno de Saturno, e se ela já precisa começar a se preocupar com isso, aos 26. Eu acho que quanto mais consciência a gente tem das coisas, mais fáceis elas se tornam na nossa vida, e isso em qualquer situação. É muito legal quando a gente tem conhecimento do nosso mapa. Então, por exemplo, a Isa, ela tem o Saturno dela a 23 graus de peixes, na casa 7. Então, quando o Saturno transitar para o signo de peixes e chegar nos 23 graus, ou seja, ele vai dar um retorno no zodíaco, e vai voltar ao ponto em que ele estava no momento que você nasceu. Ah, é assim? É assim. Então, o meu Saturno, ele fica, durante a minha vida, ele vai mudando de lugar? Não, não. Ele do nada dá uma volta inteira. Não, não, também não. Dá um rolê. Saturno é um dos planetas mais lentos. Então, ele leva 28 anos, aproximadamente, para dar a volta no zodíaco. Então, você nasce com o Saturno a 23 graus de peixes. Ele vai levar 28 anos para voltar a esse ponto de origem. Então, é aproximadamente aos 28 anos que a gente vive a primeira grande crise da astrologia. Porque é quando o Saturno vem e fala assim, olha, dá adeus para a sua meninice que agora você virou adulto. Então, é muito comum as pessoas ou se casarem, ou terem filhos, ou fazerem uma viagem que marca muito, ou perder alguém, que alguma coisa acontece que você fala, epa, virei adulto. Agora eu tenho que ser dono da minha história e sou eu comigo mesmo. E, Mantovani, agora uma pergunta sobre esse momento da Isa. A gente sabe que ela está aos 26, mas será que já pode ser Saturno se manifestando na vida dela com a gravidez? A gente tem uma questão aí, do mapa da Isa, de uma pessoa que amadurece mais cedo do que o normal. Então, provavelmente com 10, ela não tinha a cabeça de 10. Com 15, ela não tinha a cabeça de 15. É sempre à frente, né, do tempo dela. Você sentia isso? Sim, totalmente. E deve sentir até hoje também. Sim, também. Mas não, isso não tem nada a ver com o Saturno. Tá. Quando ela passar pelo retorno do Saturno dela, alguma outra coisa pode acontecer, que não é necessariamente ruim. Sei lá, você pode engravidar de novo. Você pode, sei lá, ir pra fora do país. Você pode assumir um projeto grandioso. Algo vai acontecer que você vai entender que realmente agora a vida é adulta. Tipo, não são os gêmeos que vão trazer essa maturidade. Eu acho que isso é uma preparação. Agora, também a gente não pode esquecer, quando você fizer 28 anos, os seus gêmeos estarão com um ano e meio pra dois anos. Que é uma idade bem marcante, né? Que é uma idade bem marcante, né? Porque, por enquanto, ela vai lidar com algumas responsabilidades que são sérias. Mas é muito mais de nutrir. É, muito mais físico, né? Mais físico, né? Claro, então, com um ano e meio, dois anos, as crianças já começam numa outra dinâmica. Talvez possa ter algo, ter a ver aí também. Não dá pra prever. Tá. O que a gente entende é que é um marco. E se a gente lembrar aqui, todo mundo do estúdio lembrar aí que tá em casa, ou quem tá assistindo. Aos 28 anos, sempre acontece alguma coisa. Não precisa ser um acontecimento grandioso. Mas sempre tem uma chavinha que te convida a mudar, a pensar diferente, ou a vida fica mais dura, ou você enfrenta um desemprego, ou você enfrenta uma crise de grana, ou você enfrenta uma separação. Sempre tem alguma coisa ali que fala, ó, vamos virar adulto. Que legal. E então, ó, a gente responde essas três perguntas da audiência. E quem quiser ter a sua dúvida tirada aqui pelo Mantovani, alguma pergunta pro convidado, pode mandar no arroba horóscopo na Band. De sempre lembrando, no arroba Band entre T e também no arroba André Mantovani com dois Ns e I no final. Isa, com as suas redes sociais aqui também. Boa. Antes de você passar as suas redes, eu vou interromper de propósito. Quais são os seus projetos agora, Isa? Além de ser mãe, né? Óbvio. Mas assim, você tá fazendo o que de bacana aí pra gente te acompanhar? Eu tô com um programa na internet que chama Moda da Isa. Tá. É que é um passeio... Começa com um passeio por São Paulo e aí depois esse passeio me inspira pra ir pra cozinha e criar e ensinar um prato. Gente, que delícia, né? É bem legal. Muito bacana. E um jeito diferente de ensinar culinária, né? Sim, e mostrar que você pode se inspirar em outras coisas sem ser na culinária pra culinária. Você pode se inspirar em outras artes pra cozinhar também. Então, acho que isso é muito legal. Também gosto de pintar, não falei disso. Que legal! Você pinta olhos sobre tela? O que você pinta? Gosto mais de aquarela. Que é lindo também. É o que eu mais gosto, é. E grafite. Grafite lápis mesmo. E você pretende fazer exposição ou alguma coisa assim? Não, não. De jeito nenhum. É mais um hobby. É demais, é demais. É um hobby. Mas quando você quer postar, Amanda, que daqui uns anos vai aparecer Isa com uma artista plástica fazendo exposição. Assim como a Helena Rizzo, que a Helena Rizzo também é grafiteira, ela adora grafitar. Olha só as semelhanças aí da culinária com a arte. E pra quem quiser assistir esse seu programa, como é que faz? É no UOL. Sim. Posso falar? Pode, lógico. É no nosso UOL. O programa você consegue assistir no nosso UOL, então no site do UOL ou no canal do YouTube nosso UOL. Tá bom. Mas qualquer coisa é só botar no Google a moda da Isa que vai aparecer. E quem quiser te seguir nas redes sociais? Quem quiser me seguir é arroba Isa Scherer, Scherer é S-C-H-E-R-E-R, que é meio difícil. Que é chique, chique, né? É chique, é chique. É gringo. É gringo. Mas, ah, e continuar com o programa, que agora vai ter que parar, né? Lógico. Mas você vai deixar algumas coisas gravadas ou não, Isa? Não, não deu. A gente já deixou tudo gravado. É que agora eu tô, por essa questão aí do colo do útero, eu tive que dar um repouso, assim. Então, por enquanto, é só gravando minhas receitas, tipo, uma por dia que eu gravo em casa mesmo pra postar no Instagram. Mas as diárias de gravação são muito longas e muito cansativas. A gente adora as receitas do Instagram. É, são boas, né? São práticas. São muito gostosas. Mas quando que você volta com o seu programa? Ah, não tem data ainda. Não tem data ainda. Não, agora é só... Mas ele vai continuar. Acredito que sim. Porque a gente quer te ver passeando por aí. Com gêmeos. Com gêmeos, inspirando a gente, né? Isa, eu trouxe um presente pra você. Tá aqui. Meu livro. Obrigada. Os astros guiam o seu destino. Trouxe porque eu sei que você ama astrologia. Nossa, vou amar. Agora no repouso. Pois é. Ela vai virar astróloga com esse livro. A gente tá torcendo que não. Vamos torcendo. Que eu acho... Foco. Pois é, porque é difícil, né? Um ascendente em virgem dificilmente vai deixar as coisas rasas. Então tem que prestar atenção pra não virar uma obrigação. E eu tenho esse problema, assim. Eu não consigo falar sobre um assunto se eu não tenho certeza que eu sei muito sobre ele. Eu não consigo, tipo, ler um pouquinho sobre e já querer falar. Sim. Eu tenho que ter muito embasamento, senão eu fico quieta. Eu fico só no assunto, só escutando. Ficando que eu nunca soube de nada disso. Não me sinto segura. Muito bom. Isso é uma inspiração pra todos nós, né? Sim, com certeza. Que as pessoas te veem bonita, simpática, bem sucedida. E acham que isso é uma sorte. E não é sorte. É uma coisa de você também ter um jeito de batalhar por isso. E nem sempre ter um foco em uma coisa só é sinônimo de sucesso ou seja bom, né? E aqui olha o exemplo disso. Olha o exemplo da Isa. Isa, quero te agradecer demais. Obrigada. Foi muito feliz a sua vinda aqui. Como eu te disse, eu sou o seu fã. Eu te acompanhei no Masterchef. Então eu fiquei muito contente quando você aceitou participar do nosso podcast. E espero que você volte mais vezes. Vou voltar. Me convida que eu volte. Quem sabe venha aqui com o Xuxa falar pra gente coisas místicas, né? Vou adorar também. Que você seja muito feliz. Obrigada. Que você consiga ser essa mãe maravilhosa que você vai ser. E não precisa ficar pensando no futuro. Pensa mais no hoje. Obrigada. Obrigada. Foi muito gostoso esse papo. Muito legal. Amandinha, muito obrigado. Obrigada a você, Mantovani. Você vai estar sempre aqui do meu lado, me orientando, me ajudando com as redes sociais. E vou relembrar, gente, os arrobas. Assim, não canso de falar. É arroba horóscoponabandi, arroba bandientretê e arroba andremantovani com dois Ns. E no final é lá que você pode mandar as suas perguntas, dúvidas, que a gente vai sempre ler e falar pra você por aqui. Maravilhosa, Amanda. E eu quero agradecer a sua audiência e te espero aqui com convidados super especiais pra gente falar de astrologia, saber do mundo dos famosos e também entender um pouquinho de como os astros podem comandar o nosso destino. Tchau, tchau. 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 Tchau.